Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um lançamento no canal, dessa vez o lançamento do nosso querido Flash Beats Revolução Obito, Kira e Lelouch. Eu não sei se vai ter só os três, é só de ter o Obito aí eu já fico animado porque conforme eu já falei em outros vídeos, é o meu personagem predileto de todos os animes. Bora conferir o que o nosso querido Flash Beats preparou. Lembrando que o Lelouch eu já conferi algumas músicas dele, então deve ser bem brabão o cara. Então bora conferir, lembrando que passo 1 você deixa o like no vídeo, passo 2, se inscreva no canal você que não é inscrito e passo 3, ativem as notificações para receberem todos os vídeos às 10h, às 12h e às 7h da noite. Então, go! Preparados, senhores? Então bora conferir. Revolução Obito, Kira e Lelouch, Flash Beats com produção do WB, então go! Sou um corpo ali sem vida, da garota que eu mais amava, inocente, perfeita e linda, com sangue e promessa quebrada. Enxerguei o mundo aos pedaços, e um grande poder em minha mão. E eu tenho um destino traçado, necessito de revolução. Quando o tempo passa, gera mais desgraça, sem controle de suas ações. Se torna ameaça, todo dia é caça, não existe regras e nem restrições. Fui tolo ao pensar que um dia teria um mundo perfeito. Embora no fim eu percebi, verdade e mentira é o mesmo conceito. Então a ilusão que disseram que era mentira se torna verdade. Todos temerão o poder escondido ao aparecer de uma nova divindade. O contrato que foi assinado me deu esse dom de poder comandar. Sou mais poderoso que todos os outros, então faça tudo o que eu ordenar. Você não entende, não faz ideia de como me sinto. Eu me tornei refém da própria escuridão, apenas seguindo meu instinto. Pensei quem amava era tudo pra mim, e essa perda eu não pude aceitar. Eu voltei da morte, ainda mais sorte, pra tê-la de volta e tudo muda. Não foi por acaso, eu fui escolhido pra ter esse poder em minha mão. Com o Death Note, eu tô possuído pra fazer essa revolução. São todos os malditos que estão no caminho, sofrendo minha punição. O mundo imaturo será destruído pra tornar-lhe uma perfeição. Ti, Su, Ku, Yomi, Infinito. Quanto mais tempo em casulo, melhor será seu paraíso. Parabéns. É eu na tua vida, eu? Desculpa pela interrupção, senhores. É que o computador do meu trabalho chegou aqui em casa, então a minha mãe... Feio trazer o notebook que chegou pra eu começar a trabalhar. Fala continuar. Go! Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala. Fala, Fala. Brabo. Sensacional o sonzão do nosso querido Flash Beat trazendo revolução com Obito, Kira e Liluch. Os três em seus respectivos animes, um ideal de revolução. O Obito, pelo fato de ele ter visto a Rin morrer na frente dele e por ele ter sido influenciado pelo Madara, ele queria criar um novo mundo através do Tsukuyomi Finito. O Kira também queria criar um novo mundo através do seu caderno, com ele julgando todos os criminosos, então ele seria meio que um deus e teoricamente nesse mundo dele não haveria crimes porque todo mundo teria medo do Kira julgar esses crimes. O Liluch eu não entendi direito ainda, mas pelo que deu para entender ele consegue fazer com que todos obedeçam as ordens dele, então o Kira não, o mundo inteiro vai se render as ordens dele. Então deve ser bem interessante esse anime do Liluch. Como essa música do Flash Beat que ficou sensacional, ficou incrível, revolução, daria para colocar também manipulação porque acho que combina com esses três personagens. Mas conforme eu falei, o Obito é um personagem predileto de todos, eu acho ele incrível. Conforme essa música do Flash Beat que ficou sensacional, ele cantava pausadamente, depois ele vinha agressivo e cantava pausadamente e vinha agressivo. Eu curti muito, ficou sensacional essa vibe. Diferente geralmente da vibe dele de speed flow que ele traz, mas mano, ficou sensacional, eu curto muito. Acho da hora quando o mesmo cantor tem meio que vertentes diferentes, ele consegue cantar de uma forma, consegue cantar de outra forma, isso faz dele ser um artista ainda mais completo. Igual essa música do nosso querido Flash Beat que pra mim ficou maravilhosa. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o primeiro link na descrição é o link do nosso querido Flash Beat. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele e um like aqui no meu vídeo, é o maior dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho